Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou naquela laia não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está E deixe viver, deixe ficar As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo nenhum Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata, mata, mata Fisera e pule, não deve, sincera, não acaba nunca Fui, não deve, sincera, não deve, sincera, não succession Fui, domino, domino, domino Tic one, tic rei, tic one Calibral, tá ligado, rapaz?